Imagina uma lagosta com uma metralhadora atirando em geral, ou sei lá mano, um caranguejo usando uma bazuca igual a do Nemesis E se eu puder melhorar, sei lá mano, um Siri Jedi, tá ligado? Mano, isso e muito mais é o que você encontra no incrível jogo brasileiro Knights of the Deep, velho Ah, mira lá, mira, peraí, mira aqui, mira Nossa, que sacanagem, olha Nossa, mano, 1799 de dano esse 3-8-ão Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames Seja muito bem-vindo mais uma vez, obrigado pela presença, audiência E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco de como está um dos projetos brasileiros que eu mais curti, mano, que eu mais me diverti Knights of the Deep, ele é um jogo que está sendo desenvolvido pelo estúdio brasileiro Prima Matéria E se trata de um jogo de luta online, em arena, onde a gente joga com diversos crustáceos Sério, mano Conforme a gente vai jogando, diversas armas, né, vão aparecendo pra gente usar Que variam desde uma simples espada até uma bazuca, né, como eu falei pra vocês Mano, é uma das coisas mais divertidas que eu joguei online Até o momento existem 8 espécies pra gente escolher, né, mas certamente esse número vai aumentar E o jogo ainda não tem data de lançamento, não tem demo disponível Mas recentemente, a convite do estúdio e do meu grande amigo Guru, que está super envolvidaço no projeto Eu pude testar o game e dar altas risadas, mano Jogamos o Caio do Meia Lua, Guruseira e eu junto dos devs do game Obviamente eu tomei uma bela coça e está tudo registrado nesse vídeo pra vocês Embora, como eu falei pra vocês, não exista, né, uma data de lançamento Já temos uma página do game na Steam Vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado Pra que vocês possam colocar na lista de desejos da sua conta Tá sério, mano, faça isso ainda hoje O jogo vai ser muito divertido Deixo aqui o meu agradecimento à galera da Prima Matéria Como também ao Guruseira, né, pelo convite maravilhoso E fiquem agora com a baguncinha, com o perrengue que a gente fez na nossa gravação Mano, pega aí Já me jogaram pra fora aqui, na maldade, mano É, o Rafael que tá com essa frescura de agarrar Olha lá, olha lá, olha lá Vem namorar o aqui, mano O cara tem medo, pô Deixa eu descobrir onde dá o agarrão que você vai ver só Pô, me ensina como é que é esse agarrão aí, mano Eu ia prender até agora Nossa Fizeram uma bolada Toma, não, esse Rafael Olha esse Rafael, cara Toma Toma aí, ó Toma uma bolada aí, Guru Toma uma bolada aí Caramba, cara Caraca, mano Vamos, vamos, vamos Dá uma alegria, tá ligado Porra, bicho Sai Vamos aí, um abacatinho no meio da cara Mano, peguei um sabre de luz Sim, tem um sabre de luz Tem uma metralhadora Olha lá, mano Faz até um barulho Olha lá Animal Eita, peguei Vai encarar meu 3-8 aqui Toma Toma Acabei Toma, 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 Rafael, seu besta Ô, Calil, chega aí, mano Vem cá, a gente me agarra Toma Olha esse Rafael Ah, não, me diga o Rafael, não Nossa Quem, 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 quem Que isso, cara Meu Deus Meu Deus Eu ia evaporar daqui Ah, mano Que isso, que magia é essa Ai Olha que bagunça Meu Deus Vem cá, rapaz, ó Ó, encarnei o Jin Sakai aqui, ó Vem cá, minha espada aqui, ó Vem cá, Calil Calil, tô sem stamina Sai Eu também Eu também Caralho Caralho Peraí Peraí Pode ficar sanduíche, eu tô jogando nos outros aqui Vamos Tá os dois brigando ali Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar Ai, caramba Quem, sai, 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 sai Ô, mano, olha esse arco, velho Opa Caralho Que isso Que isso, cara Vem cá Toma Vem, Arthur Toma Sai Ô, mano, esse tamanho de sacanagem, hein Olha os dois Olha os dois Os caras são viciados, velho É Assim Devo reiterar, vocês estão jogando como quem fez o jogo Eu vou na mão mesmo, vou na mão mesmo Nossa, mano Eu não vou deixar Aí, mano, o cara tá roubado O cara parece o Sub Zero, a lagosta, mano Olha lá Olha lá Mira lá, peraí Mira aqui Nossa, que sacanagem Olha aqui Nossa, mano, 1799 de dano esse 3 oitão Ele executa Ele executa Ele mata Mano, ele mata na hora É um 3 oitão É um coach isso aqui Sei lá o que que é isso Sai, 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 sai Corre, corre Cara, isso é divertido demais Que magia Venha na minha magia aqui, rapaz Tô concentrando tudo que eu tenho Tá no... Sai, olha lá O Rafael já vem do meu lado Filho da... Sai daqui Sai daqui Sai, olha lá Sai Fiquei condenado, velho Ele ficou de frente pra mim Caramba, velho Filho da mãe Peraí Vem cá E olha lá E olha lá, velho Olhou Martelo do Thor Nossa, o que aconteceu? Isso, mano Literalmente ele Opa, o que que é isso aqui? Olha esse guru, mano Sai daqui Sai Sai Mentira Mentira O que que é isso? Mentira Como assim? O cara tá de rato Ok, 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 ok Pega, pega, vem Não, pega, pega, pega Pega, pega O cara me... Eu fui dar um tiro ali, mano Ele me matou antes de dar o meu tiro Sacanagem Vem cá Vem cá Vem cá Vamos trocar esse dei Venha ma Vem cá, seu maluco Vem cá, seu maluco Vem cá, seu maluco Eu por sem querer A była Eu não acredito que você fez isso, meu Olha a Quyle O guru tá muito nervoso, velho tua O cara vem pra cima de M Garrff Vem lá Ma Vem cá, vamos trocar ideia Vem cá, vamos trocar ideia Aentão Paulo Vamos trocar esse dei Mano, olha esse Arthur mano, esse Arthur só fica me agarrando, Arthur me ama, não é possível. Toma, besta, não acredito. Tô regaçando os deb tudo mano. Que delícia. Eu tava dizendo você, cara. Ó, tem um sabre de luz disponível no canto. Sai, 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 sai. Sai! Que isso mano, o cara grudou no meu greco, olha lá. Meu Deus do céu, essa magia. Não, da hora é demais velho, o louco. É muito divertido, na moral. Toma, toma, cara. Você caiu, caiu, caiu. O cara encarnou no Balrog, velho. Vem cá, vem aqui, cadê você? Vem aqui, vem cá, aqui ó, aqui ó. Aqui ó, vem cá. Nossa, cadê? Vai, pega aí, não, pega aí. Pega a luva de novo. Vem aqui, cachorro. Ah, tá aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Aqui ó, na sua frente. Vem cá, Galil. Vem cá, Calil, ó. Pera aí, pera aí, cara. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, ai. Não, tem que... Pera aí o caralho, mano. Bateu o bongo aqui, pô. Toma então. Eu tô vivão, tô vivão. Tô, tô bem. Mano. Incrível. Ó o Calil em primeiro. Vamo lá, vamo lá. Tocha, porque eu quero tocha, mano. Não quero tocha. Ó o Calil que sabe de luz, mano. Cê viu? Vem cá, Calil. Vamo nas garra mesmo então. Nossa, nossa, nossa. O que aconteceu? Não sei nem o que aconteceu, mano. Não sei. Calil, tô logo atrás de você, mano. Tô te sentindo. Ai. Ó o Calil. Ó o Calil fugindo, pegando o negócio. Vem aqui, Caio. Toma, Caio. Calil desonesto, eu fui pegar o martelo e ele veio com um rifle, mano. Vem aqui. Vem aqui. Chega aqui, só. Vem aqui, ó. Nossa, voei pra fora, velho. Toma. Toma. Caraca, mano. Cara, isso é muito bom, velho. Meu Deus do céu. Ae, ganhei a partida. Lil ganhou a partida. Que, que, que. Ó, vai brincando. Tchau. Tchau, tchau.